Ó, propaganda... O que, meu filho? É? Propaganda irregular pode gerar multa de até 5 mil reais. Tá alertando o município. Você que fica fazendo propaganda de kitnet, aluguel, mais não sei o quê, né? Fica aí pregando esses panfletos em ponte de ônibus. Agora, eu fiz uma pergunta pra Cidade de Palmas no Twitter. Arroba Cidade de Palmas, você pode conversar lá. Eu tenho uma propriedade ali, eu pintei no meu muro, assim, aluga-se e o telefone, o meu telefone. Foi lá e apagou. Aí, beleza. Eu tô andando aqui próximo à Praça dos Giraçóis, em frente à TV, na Praça dos Giraçóis tem outdoor nas esquinas. Quatro. É? Com show, show de cantor, show pago. Falei, uai, mas pode? Eu não posso colocar uma plaquinha de 50 centímetros, né? Mas aí a placa, um outdoor com show, pode. Você não pode colocar um outdoor em nenhum lugar a mais, dê uma higienizada na cidade, mas na Praça dos Giraçóis pode ter outdoor. Quem me responde essa pergunta? É? No Twitter, na rede social, o endereço lá que a Prefeitura de Palmas tem pra esse tipo de resposta. Ah, Marcão, vamos averiguar. Mas todo mundo que passa pela Praça dos Giraçóis aqui, viu lá que tem um outdoor, não tem? Com show. Uai, na Praça dos Giraçóis? Uai? Então é o contrassenso, né? Aí, reclama que o tiozinho, tiozinho acha que pode chegar com adesivo e pregar um adesivo aqui, ó. Mostra aqui. Fecha a televisão toda. Aí o cara, o que ele acha? Fala, ó, peraí, se pode um outdoor na Praça dos Giraçóis, que é pública, de um show particular, né, que você tem que pagar pra entrar, o show nem de graça é. E eu não posso colocar um cartaz aí no pão de ônibus? Tá, vou pregar. O decreto é de 2013, mas mesmo depois de dois anos, ainda tem gente que insiste em fixar cartazes de publicidade de maneira indevida. Depois dos pontos de ônibus, o alvo preferido desse tipo de publicidade passou a ser os postes da cidade. Esse decreto está regulamentando o artigo da lei, qual o Código de Posturas, e nele traz claramente a proibição de uso de espaço público, de imobiliários urbanos, para fins de publicidade. Recentemente, dois rapazes foram flagrados fixando cartazes pela cidade. De acordo com a gerência de fiscalização, quem desrespeita o decreto pode ser autuado com multas que variam de 100 a 5 mil reais. A guarda metropolitana identificou dois rapazes, colando profetais nos postes, e nisso ocasionou a presença da fiscalização também, nós fomos até a empresa e lavramos dois autos de infração. Um pela publicidade de forma irregular, contra a analisação, e outro pela depredação do patrimônio, que não deixa de ser uma depredação, dilapidando ali o patrimônio, e também a questão da estética do local. O gerente alerta que para fazer as divulgações de maneira regular, é preciso primeiro procurar a gerência de fiscalização. Qualquer ação, qualquer ato público, é necessário verificar a legislação municipal. O que permite, o que não permite. Tudo é necessário você se formalizar, fazer o pedido, o que você quer fazer. É só assim pegar autorização e agir de forma que não venha se prejudicar.